O bagulho é doido mesmo, doido mesmo Dá a câmera aqui Alô, Basiu? Alô, YouTubeu? Meu vídeo tá com pouco view Eu passei no fome naquela casa Que menino style? Olha Brasil, olha Brasil, cara de coelho, cara de coelho Agora, cara de coelho Cara de coelho Menino sério? Nossa senhora Agora fala Papi Baquígrafo e Parela Elepípedo Muito bem É o quadro Perfeito Ficar é o pé Apesar que a ideia é que a gente vai a língua de coelho Mãe 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 Eu vou fazer VROG agora, VROG, como é que faz VROG, essa câmera vai pra cima ou pra baixo, pro lado, pro outro, é aqui, é assim, e o áudio, cadê o áudio, alô, som, som, testando, testando o som, testando o som, testando o som. Música Quer que eu abro pra você? Já vai comer? Espera eu abrir Posso abrir? Deixa eu abrir pra você Não quer nem esperar abrir Já sai comendo tudo Deixa eu abrir pra você Vou postar uma foto no Instagram Para de gravar nessa merda Para logo, cabrou tudo Cabrou, cabrou o vídeo Fica gravando aí, Brancola responde, responde Brancola responde uma merda Eu que vou responder pra você Eu que vou responder Como é que você consegue fazer esse penteado aí? Faz um tutorial aí pra nós desse penteado moderno Que cabelo é esse? Tá até moicano, vou atrapalhar esse moicano, eu não gosto Arruma o cabelinho com a mãozinha Com a pomada, você arruma o cabelo? Muito bom Que merda Acho uma merda Eu quero tudo pra mim, tudo Sozinho Se eu tiver um irmão, vai ter que dividir essa merda tudo Meu Playstation 7 Vou ter que emprestar meu controle Vai ser uma merda, eu quero ser sozinho Só, sim, um Sozinho Eita, garra de bolinha Eita Eita, quanta bolinha Eita Eita Ô Marcos Marcos Que que você achou da piscina? Achei uma merda O sol foi embora, a água tá fria e eu tô roxo batendo os dentes Tô passando frio nessa merda Você não gostou muito da sua primeira experiência com uma piscina? Achei uma verdadeira merda Coitado do Homem-Aranha Ele não fez nada pra você Por que que você tá espancando ele? Faz carinho do Homem-Aranha, faz carinho Carinho Faz carinho, isso, assim ó Carinho do Homem-Aranha Carinho Dá um beijo do Homem-Aranha agora, dá um beijo Eita moleque Agora espancou Vai ficar uma brava moleque Pan Aquecou 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cheira? Sente o aroma envolvente do bambu. Cheira? Cheira? Muito bem. Dá um beijo no relógio do pai. Muito bem. Ai, meu Deus. Marco, cheira. Fala um beijo, um abraço. Fala.